Uma das coisas que me empolga na liderança é poder sonhar com Deus, é olhar para os desafios, é ver aquilo que Deus desafia e poder criar, imaginar coisas com Deus. Sonhar com esses desafios tem sido algo empolgante. Então, isso está relacionado com a fé, que é você visualizar aquilo que não existe como se já existisse, e quando você faz isso com Deus, isso tem me empolgado. É essa habilidade que Deus nos dá, de exercer fé dessa forma na liderança através de sonhos. Eu tenho sido assim, tentado ser essa liderança que sonha e essa empolgação que vem por causa disso. Eu lembro no começo, muito tempo atrás, a gente quase não tinha obreiros com chamado para o mundo muçulmano. Era uma coisa distante, você ouvia falar, mas era outra realidade. Entre nós, você não via pessoas com chamado para o mundo muçulmano. E aí começaram as campanhas de oração pelo mundo muçulmano, e cada vez mais se falava sobre o país com o mundo muçulmano. Eu lembro uma vez, foi bem impressionante, já faz bastante tempo, a gente teve um dia especial de oração pelos povos, pelas nações, e aí quem estava conduzindo éramos um grupo de talvez 100 pessoas, 100 missionários. E eu lembro que quando a pessoa que estava dirigindo perguntou, quem aqui tem chamado para o mundo muçulmano, vem para frente. Eu lembro que metade foi para frente. Então foi um avanço gigantesco em poucos anos que a gente teve. Quando a gente começou a sonhar com outras nações, muito tempo atrás, foi uma época que a moeda nossa brasileira era muito fraca, o dólar subia várias vezes por semana, era muito difícil. Então poder sonhar em ser missionário internacional e ir para outras nações era um gigante. Mas Deus desafiou e o pessoal foi acreditando e a gente foi sonhando e essas coisas aos poucos foram acontecendo. Hoje a gente não tem o número exato, mas são mais de 300 missionários de tempo integral a partir do Brasil e mais algumas centenas todo ano indo com curto prazo para outros países. Então tudo isso tem se tornado realidade, a partir de sonhos. E empolga a gente saber que isso tudo é uma plataforma para a gente sonhar mais longe ainda. E eu tenho me empolgado com isso, de poder sonhar cada vez mais alto com Deus. E quando a gente alcança aquilo que a gente sonhou, Deus faz novas todas as coisas e a gente pode continuar sonhando sonhos novos e nunca termina com Ele. vai terminar quando a gente chegar na conclusão da grande comissão. E aí a gente vai para o céu. E aí 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 E aí